Hoje é sexta-feira, é dia de festa e quando fala festa, o sinônimo de acordo com o dicionário português significa Mari. Tá lá ó, festa, sinônimo Mari. É brincadeira, Mari. Olha só como que ela tá bonita, cabelos aos ventos. E ela tá lá na rede de postos Sete Mares, porque tem um posto hoje fazendo aniversário. Mari Verdam. Isso mesmo, Israel Espíndola, meu amigo. Muito bom dia novamente pra você, pra nossa audiência. Você sabe que meu sobrenome é festa, né? Mari Verdam Festa. E quando falamos de festa, a localização é aqui, tá? Rua Egídio Tomé 1370, um dos postos da rede de postos Sete Mares, mais conhecido como o Posto Maré, tá comemorando um ano que vem abastecendo aí os veículos aqui dos Três Lagoenses, dos nossos visitantes, das pessoas que estão chegando agora pra morar na nossa cidade. Enfim, hoje não estou aí na nossa casa, mas eu estou na casa da minha amiga Maju. Você achou que ela não ia vir, né? Maju, pode chegar pra cá, porque, ó, festa eu falo que é meu sobrenome, mas também é o sobrenome da Maju. Maju, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mari. Que prazer estar aqui nessa sexta-feira em casa, no Posto Maré, pra comemorar esse ano de Posto Maré com todos vocês que nos assistem no TVC agora. E é claro, não teria como, Mari, a gente não falar do mês do cliente também, porque além de ser o primeiro ano do Posto Maré, este mês de setembro é muito especial pra todos os nossos clientes, mês do cliente. Nós estamos aí o mês todo trazendo promoções e muita festa pra vocês, como sempre, não é mesmo, Mari? Isso é verdade. Gente, nós fizemos questão de ficar aqui fora pra mostrar pra vocês a amplitude desse posto, a quantidade de bombas. Tá um ventinho, viu, Israel? Tá um ventinho maravilhoso. A gente não tá reclamando não, né, Maju? Diante de todo o calor de Três Lagoas, gente, essa sexta-feira tá maravilhosa, não só porque é aniversário do Maré, mas também porque esse ventinho, esse clima, delicioso, muito mais fácil, né, Mari? Olha, uma brisa, fica até mais bonito na câmera. Exatamente. Então nós estamos aqui pra mostrar pra vocês a quantidade de bombas, também tem a troca de óleo aqui no Posto Maré e, claro, a conveniência. Agora, se tem festa, tem presente e quem ganha o presente é você que tá aí nos assistindo, nos acompanhando, porque olha só esse presentão que o Posto Maré tem pra você. Você já tem nosso WhatsApp salvo aí? Não? Ó meu cabelo aqui, ó, não deixando eu trabalhar, não me deixa em paz, mas enfim. Se você não tem o nosso WhatsApp, já salva aí o 3509-7500, é a nossa central de prêmios. E aqui no Posto Maré, você vai ganhar um presentão que eu vou deixar pra Maju contar pra vocês. Conta, Maju. Mas antes de contar, qual é esse presente? Primeiro, nós temos um super presente pra quem tá acompanhando o TVC, mas também tem promoção rolando. Gosto. Só que antes de tudo isso, Mari, como que a gente pode abrir as portas da nossa casa sem convidar aqueles que são os anfitriões que estão aqui, que idealizaram toda a rede de Postos Sete Mares, a família responsável por todo o grande sucesso da rede. Então, eu gostaria muito de, antes de anunciar pra vocês todos os presentes que nós temos pra finalizar esse mês do cliente com chave de ouro, convidar Dona Sandra e Selvi Soto. Dona Sandra e Selvi Soto, cheguem pra cá, porque, olha só, é por conta da alegria, é por conta da força de vontade, é por conta de vocês que nós temos quatro postos aqui em Tras Lagoas. E, olha, esse aniversário é muito especial. Seja bem-vinda e muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Agradeço você, Mari, é um prazer com você, Maju, que está aqui conosco. Agradeço os clientes e amigos. Obrigada. Mais uma vez, o grupo RCM está aqui conosco na rede de Postos Sete Mares. Hoje, nós realmente, nós falamos, esse mês foi o mês do cliente e, com isso, o cliente que ganha. E a gente fica muito satisfeito de proporcionar isso pra vocês. O que está acontecendo hoje na rede? Que, no caso, o Atlantico, Sete Mares e o Maré. Nós estamos hoje com o etanol a 3,69. Você já imaginou o etanol a 3,69 com qualidade, com atendimento diferenciado? É o que nós temos hoje aqui. Então, eu gostaria o quê? Que vocês viessem até nós, a nossa rede, comprovar o nosso combustível, comprovar de qualidade, realmente, e comprovar nosso atendimento. Que, realmente, os meninos aqui, arrasam. Foram treinados pra isso aí. Às vezes, você vem aqui, se você quer que lave o para-brisa, a hora que você vê, você sai com o carro lavado. É verdade. E tem mais uma novidade. Esse posto aqui, como você mesmo disse, é um espaço físico muito bom pro cliente. Se você quiser tomar sua cervejinha à tarde, assistir uma televisão, um jogo, ou você entrar aqui na nossa conveniência, você vai ficar encantado com as variedades de produto que tem. Além disso, temos a troca de óleo. E a nossa troca de óleo, eu falo com, assim, com alegria, com propriedade, que nossos trocadores de óleo são de qualidade. A preocupação nossa maior é de pôr gente com qualidade pra atender vocês. Olha aí, gente. Então, olha, não sou eu que estou falando dessa vez. Não é a Maju, é a Dona Sandra, uma das idealizadoras aqui da Rede de Postos. E agora, eu sei que o seu Vissoto tá aqui do ladinho quietinho, mas eu vou fazer só uma perguntinha pra ele. O seu Vissoto, o senhor sabe que os Três Lagoenses estão ficando mais, mal acostumados, porque, olha, o senhor tá em todos os cantos de Três Lagoas, com o melhor preço, com combustível de qualidade. E, olha, você sabe que o Três Lagoense já espera novos postos aqui da sua rede, não sabe? É, quem sabe daqui a uns tempos nós estamos aí com um novo empreendimento, se Deus quiser. Olha, tá vendo? Eu sabia que ele ia falar uma palavrinha. Então, gente, venha comemorar um ano de Posto Maré, aqui na rua Egídio Tomé. Tá? 1370. E eu sei que vocês estão esperando o presente, que a Maju, ó, não contou, mas ela vai contar. Conta, Maju, conta. Você lembra que eu comentei que teria presente, não teria? Como que nós poderíamos terminar o mês de setembro sem presentear ainda mais vocês clientes? Qualidade em combustível, em atendimento, variedade em produtos, variedade em serviços. A rede de postos sete mares tem tudo que você e o seu veículo precisa, e isso você já sabe. Agora, participando no telefone do TVC, lá, o telefone de prêmios, você vai estar concorrendo hoje, no final do programa, né, Mari? Tchau, tchau. A 20 litros de combustível, uma lavagem completa e um fardo com 12 cervejas antárticas, pra você aproveitar o final de semana daquele jeito. Gente, olha só. E novamente, vamos repetir, R$ 3,69 o nosso etanol, nas nossas redes. Gente, então é isso, WhatsApp, você já tem salvo aí, 3509-7500, a nossa central de prêmios. Não deixe de passar aqui no Posto Maré.